O senhor leu sobre um trecho ali, falando sobre a mãe de São Francisco Sábio, e a gente se lembra das outras leituras das outras mães dos santos, como, e a gente vê também, inclusive, um ponto comum em bons religiosos, bons padres, o tipo de mãe que eles tiveram é mais ou menos o mesmo, são mães santas, são mães cristãs, são mães que dão exemplo de piedade, de misericórdia. Então, justamente essas características marcam esses filhos, e eles são criados justamente com esse objetivo também, de adquirir essas virtudes também. Se é um filho, é mais a experiência da mãe, que não tem nada, muitas vezes, a ver com muitas das nossas mães atuais. As mães, muitas vezes, ausentes, ou então tiranas, ou, especificamente, com descendentes. Muitas, um bando de cripto feministas, nem sabem que são feministas, mas estão mais comprometidas com ideologias mesmo do que com a religião. E o tanto que os filhos dessas mães, muitas vezes, crescem, a gente vê principalmente nas gerações mais novas, a gente vê em sala de aula, vê no convívio com o pessoal mais novo, a quantidade de gente mimada, justamente pelo sexo com descendência, gente sem piedade, sem misericórdia, justamente por falta desse calor humano maternal, muitas vezes. Essas crianças, elas crescem, não sabem, no caso, por exemplo, das meninas, o que é ser uma esposa, porque eles são uma mãe, porque elas não convivem com as mães, eles se tornam filhos de cadeira, filhos de creche, eles não têm a menor pista. E o mesmo acontece com os meninos também. Então, acontecem, eles acabam criando, assim, uma tendência, um aumento dos distúrbios psiquiátricos, da psicopatia, da neurose, e principalmente da frieza e da impiedade no trato com o próximo. E, obviamente, isso reflete também no trato com Deus. Acaba, pessoal, quem não ama o próximo também não ama a Deus, dizia São João, escreveu São João. E, da mesma forma, com os pais também. Às vezes, os biógrafos não tocam muito o tema dos pais, mas aqui, aí tocou. O pai acaba sendo também aquele, embora hoje em dia, nós estamos no mês de agosto, daqui a pouco deve ser o dia dos pais, o tanto de desprezo, discreto, do desprestígio dos pais em geral, dos homens em particular, por todas as ideologias que demonizam os homens, colocam todos os homens, isso é que me revolta, né? Todos os homens no mesmo balaio de pilantras, cafajestes, mulherinhos, viciados, criminosos, agressores, e outros tipos de coisa, né? Sem contar que o pai é o exemplo de justiça, de administração, de integridade, de honestidade, de coragem, e, como o senhor leu alguns dias atrás de honra, essa coisa parece que desapareceu do cenário completamente, né? Acabou. Tem um militar, eu gosto de mesmo quando lê os artigos dele, ele chama Coronel Frepagani, Fre... opaca. Frepagani? Frepagani, não, Frepagani, ele foi um militar do exército na Amazônia, ele fundou, fez muita coisa ali na Amazônia, tem até uns livros dele ali, e ele cita muitas vezes isso nos artigos dele, aqueles que valorizam a vida mais do que a honra, ele há de perder os dois, ficar sem a vida e sem a honra. E, curiosamente, assim, a gente vê também que esses santos, eles tiveram bons exemplos de tabernos, na sua maioria também, né? Que seria uma... uma... exortação, inclusive, aos pais para se tornarem presentes também na vida dos seus filhos, tornarem-se realmente o chefe de família, servindo a Deus antes de mais nada, para poder servir melhor os seus súditos, vamos dizer assim, em sua família, né? Tem uns textos que o pai competia dar a benção à família, aos filhos, à esposa, não vêem isso mais. Na verdade, muitas famílias têm a maldição, ou a maldição... ou a maldi... Bom, a pregação de maldição uns com os outros aqui, troquei, embolei a minha voz aqui, eu tomei um relaxante muscular ontem, até minha voz, ela fica meio atrapalhada, porque dá com as duas nas costas. E aí a gente vê também, curiosamente, como é interessante todas as virtudes diferentes, né? Em certos tipos que recalçam em certas pessoas, e que unindo a sociedade, a gente forma mesmo com esses membros, essas virtudes, o corpo visto de Cristo. E aí, se o senhor puder acrescentar alguma coisa a mais sobre as mães dos santos, os pais dos santos, né? Quanto são importantes na formação de filhos santos, sem pais e mães santos, não teremos filhos santos. E aquela coisa que o senhor fala, para educar as crianças, precisamos educar primeiro os pais. Aí, já pôs a lei na fogueira, o senhor pode riscar o fogo. Muito obrigado. Pois é. Obrigado você. Essas suas observações são importantíssimas. Nós vimos, por exemplo, na vida de São João Bosco, nós já lemos, a importância da mãe dele, né? A importância da mãe dele no apostolado dele, né? Como que ela seguiu São João Bosco em tudo que ele fez, né? E como que ela deu suporte, né? A São João Bosco. Inclusive, que o pai já tinha morrido muito antes, né? Na infância de São João Bosco. E agora nós vemos o senhor de Boás e a senhora de Boás. Então, o Márcio, o que acontece, a gente sabe, não é? É que quando os inimigos da igreja se ajuntaram, as forças inimigas da igreja se concentraram para um ataque frontal que se situa pouco depois da Renascença, pouco depois da vida de São Francisco de Sales, eles perceberam logo, logo, uma das coisas mais importantes do ataque à igreja é o ataque à família, não é? Porque a igreja é a grande, o grande sustentáculo da família cristã, não é? Porque simplesmente é na família que se dá os primeiros ensinamentos das virtudes cristãs, então, pelo testemunho dos nossos inimigos, nós aprendemos o seguinte, como é que faz para mudar o mundo? essa é a grande pergunta hoje, não é? Nós estamos hoje num mundo opressor, nós sentimos a opressão muito mais frequentemente, muito mais presente na nossa vida, talvez na atualidade, do que em outras épocas, não é? E a pergunta que se faz, e muitos católicos se fazem, é o seguinte, como é que a gente vai mudar o mundo? É sair nas ruas, é protestando, é tomando o caminho revolucionário? Não, então, se a gente observar o que você acabou de falar, a coisa mais revolucionária que nós católicos podemos fazer, é estabelecermos as famílias cristãs, reestabelecermos os valores cristãos na família, não há nada mais revolucionário que isso, isso é o caminho mais rápido para nós realmente causarmos uma mudança no mundo, então, é do seio da mãe, é do seio da família que surgirá qualquer solução para o mundo, então, porque, na verdade, o que o homem moderno quer, são grandes obras, são grandes realizações, para que ele também seja, o ego dessa pessoa seja, seja, acariciado, né, é o, olha, mudar o mundo é uma coisa, assim, tão, essa ação está tanto nos detalhes da vida cotidiana, as pessoas não percebem mais isso, quer dizer, por que que eu tenho, eu normalmente sou pessimista, mas por que que eu tenho tanto otimismo em relação a todas essas confusões que nós vivemos hoje? Nós sairemos disso porque eu vejo que há hoje um número significativo de casais jovens que foram criados por esses pais malucos, nós todos somos, eu fui pai maluco, que estão retomando o velho caminho da família cristã, por isso eu sou tão otimista em relação ao futuro, eu não sou otimista em relação ao futuro daqui a cinco anos, eu sou otimista em relação ao futuro daqui a cem anos, porque nós conseguiremos restabelecer essa cultura cristã, essa civilização cristã, desde que nós nos empenhemos nas nossas famílias, famílias, nossas famílias, nós precisamos hoje, mais do que em qualquer época, um apostolado de famílias, um apostolado de famílias, por isso, eu tenho muita preocupação com a nossa associação São Felipe Neri, em manter essa característica da nossa associação como uma associação de família e não como uma associação de indivíduos, porque a unidade básica da sociedade não é um indivíduo, isso entrou na nossa cabeça por causa dos movimentos revolucionários, principalmente, inicialmente, da Revolução Francesa, mas, se nós conseguimos reverter, se nós conseguimos reverter todas essas tendências contra a família, não há como não ter sucesso, não há como não ter sucesso, porque nós temos as histórias para nos provar isso, na vida dos santos, como você mesmo enfatizou, nós temos que convencer as mulheres, as moças, que elas são centrais, centrais no restabelecimento da civilização cristã no mundo, centrais, a mulher tem um papel muito mais importante do que o papel do homem, nesse aspecto, tanto assim, que os nossos inimigos nos dão razão, quando eles quiseram destruir completamente a civilização cristã, o foco deles foi em desencaminhar as mulheres, o foco foi convencer as mulheres que elas deviam sair de casa, que elas deviam trabalhar, que elas deviam ter uma vida independente, que elas deviam ter uma vida em que elas pudessem competir com os homens em todos os seus afazeres, que a criação de filhos era uma coisa menor na vida da mulher, que a criação de filhos era uma coisa que denegria a função da mulher, que ela era rebaixada socialmente se ela não saísse de casa, isso ficou muito mais evidente, obviamente, porque isso foi uma criação de séculos, mas ficou muito evidente a partir do final do século 19, início do século 20, foi aí que nós vimos todas as coisas que estão acontecendo agora, desabrochadas, todas as coisas nascerem, tudo isso desembocou na década de 60, as mulheres que amavam sutiãs na rua, no Woodstock, na devassidão feminina, que daí para frente ocorreu, não é? Então, nós temos, para nós estabelecermos de novo a civilização cristã, é importantíssimo que a gente restabeleça a função da mulher na família e, portanto, no centro da civilização cristã. Não há a menor possibilidade de nós construirmos qualquer outra coisa, se não através disso. E por isso que eu, e me é muito caro o trabalho com o apostolado dos pais das famílias cristãs, né? Porque eu acho que se nós convencemos os pais a formarem famílias cristãs, o futuro estará garantido. O futuro estará garantido. Não há nada que você possa fazer no futuro mais importante do que isso. Não é? É... é isso que eu tenho para falar, Márcio. Eu acho que, assim, o caminho está traçado. No mundo inteiro isso está claro, para os bons católicos. No mundo inteiro está claro que o apostolado tem que ser o apostolado das famílias, né? As famílias numerosas. Nós vamos ganhar essa guerra porque nós vamos pôr muita gente boa nesse mundo muitas alminhas que vão para o céu. Por isso nós vamos ganhar essa batalha. Não é discussão de globalismo, de não sei o que, de transumanismo, de... Entendeu? Nós temos que nos... 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 a ter a nossa família e a criação de nossos filhos. É só isso que Deus nos pede. Nada mais. E veja qual é a simplicidade da resposta cristã a todas as crises atual e a todas as outras. A simplicidade dessa resposta e desses atos é tão grande que o mundo não acredita que nós estamos falando a verdade quando a gente fala que nós precisamos apenas focar nas famílias. É simples assim. Não tem outra coisa para fazer. E nada há de mais efetivo do que isso.